A combinação de uma vida agitada, trânsito intenso, muitas obrigações e cada vez mais trabalho tem levado a população a considerar a ansiedade como o mal do século. Olha, os prejuízos de uma vida muito agitada, muito preenchida de momentos de estresse e de ansiedade já foram muito bem estudados, inclusive. Traz um prejuízo físico muito evidente, porque o corpo reage muito negativamente a um estresse crônico e persistente. Então o corpo se desarranja, as questões metabólicas são afetadas, os hormônios, então gera uma série de prejuízos. Muitos quadros são criados ou agravados num momento de estresse crônico e persistente. Para desacelerar essa correria, surgiu o estilo de vida chamado slow living, que em português significa vida devagar. Então o slow living é um movimento que apareceu aí na humanidade pelas pessoas estarem muito insatisfeitas com essa qualidade de vida, com essa correria que foi se tornando cada vez maior ao longo dos anos. Sabendo dos benefícios de um dia a dia mais tranquilo, Fábio não teve dúvidas e comprou uma casa dentro de um condomínio que continha esse objetivo, de uma vida com mais bem-estar e saúde. Hoje em dia nós vivemos numa vida tão corrida, cercado de prédios, um calor às vezes bem excessivo dentro das cidades. E a proposta do condomínio de ter esse contato com a natureza, primeiro esse alívio do calor, porque você está aí rodeado por plantas e árvores, e também pela comodidade de você poder passear, de ter uma área mais tranquila, de você sentir a brisa do vento. Então essa proposta é que me chamou a atenção no condomínio. O nosso conceito é de estar sempre próximo da natureza e tudo mais, porque a gente vê que isso faz bem para as pessoas, dá tranquilidade para as pessoas. E o lugar onde elas moram tem que ser um lugar privilegiado, privilegiado não só na proximidade com as coisas que fazem bem a ela, das necessidades dela, mas também daquilo que a natureza nos dá, não é? Que são as árvores, a sombra, o frescor de estar embaixo de uma árvore, e as frutas que a gente consegue colher do pé, trazer para as crianças esse conceito que nós, que temos mais maturidade, convivemos e vivemos na nossa infância, e a gente quer buscar isso de novo, resgatar esse processo da importância de ter conforto na moradia e ao mesmo tempo estar aliado à natureza, aos conceitos que a natureza nos dá, de tranquilidade, de harmonia, é isso. Legenda Adriana Zanotto